Uma pessoa desapareceu depois de um acidente com uma canoa no lago do Pura Coequara. A repórter Tamina Esclés esteve no local e tem mais informações. A vítima é Igor Pereira dos Santos, de 23 anos. Ele e outras cinco pessoas estavam em uma canoa aqui no lago do Pura Coequara quando a embarcação virou e Igor simplesmente desapareceu. Segundo testemunhas, ele vinha de uma longa jornada de trabalho e o mais provável é que ele tenha se afogado sozinho porque, segundo quem estava na embarcação, não houve nem barulho de afogamento. Ele simplesmente desapareceu no rio. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 11h30 da manhã e as buscas começaram por volta de uma hora da tarde. Pelo menos dois mergulhadores procuram pelo corpo do jovem aqui no lago do Pura Coequara. A família preferiu não conceder entrevistas, mas disse que Igor veio aqui para passar o feriado com um grupo da igreja. Tamira Esclés para o A Crítica na TV. O corpo de Igor Pereira dos Santos foi encontrado no fim da tarde pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros.